Salve, salve família! O vídeo de hoje é sobre namoradas e esposas dos jogadores do Atlético Mineiro. Quer saber quem são as companheiras de jogadores do Galo? Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo! O chileno Eduardo Vargas, de 32 anos, ele namora com a modelo Juliana Peixoto, que além de ser modelo, também é formada em medicina. O argentino Zaratio, de 24 anos, ele é casado com a Narela Rodrigues e juntos o casal tem um filho. O meu campista Otávio, de 28 anos, ele é casado com a Bruna. Ela é apaixonada pela vida fitness e juntos o casal tem um filho. O grande Guilherme Arana, de 25 anos, ele é casado com a Gabriela. Ela ama viajar pelo mundo. O lateral direito Guga, de 23 anos, ele namora com a belíssima Jessica Franzoni. Seu Robin favorito é viajar pelo mundo. O Igor Rabelo, ele tem 27 anos e é casado com a Isa Pontes. Ela é formada em nutrição e direito e juntos o casal tem um filho. O zagueiro Natan, de 25 anos, ele namora com a Ana Júlia. Ela ama viajar pelo mundo afora e é apaixonada pela vida fitness. O meu campista Alan, de 25 anos, ele namora com a Jordana Souza e juntos o casal tem dois filhos. O grande e incrível Hulk, principal jogador do elenco do Galo, ele está com 35 anos e é casado com a Camila Ângelo. E juntos, o casal tem uma filha. O lateral Dodô, ele tem 30 anos e é casado com a Francielle, de 28 anos. O meia Pedrinho, ele tem 24 anos e namora com a Laila Gabriele. Ela tem 22 anos e juntos o casal tem uma filha. O Eduardo Sacha, de 30 anos, ele é casado com a Manuela e juntos o casal tem dois filhos. O atacante Alan Kardec, ele está com 33 anos e é casado com a Celeste Maria. Ela é apaixonada pela vida fitness e juntos o casal tem três filhos. O goleiro Everson, de 31 anos, ele é casado com a Rafaela Vieira e juntos o casal tem três filhos. O goleiro Rafael, ele tem 33 anos e é casado com a Bruna Drumont. O zagueiro Natan, de 25 anos, ele namora com a Ana Júlia. Ela ama viajar pelo mundo afora e é apaixonada pela vida fitness. O Igor Rabelo, ele tem 27 anos e é casado com a Isa Pontes. Ela é formada em nutrição e direito e juntos o casal tem um filho. O grande zagueiro Hever, ídolo da torcida do galo, ele está com 37 anos e é casado com a Giovanni Araújo. Ela é psicóloga e juntos o casal tem dois filhos. O capitão Paraguai, o Júnior Alonso, ele tem 29 anos e é casado com a Paraguai, a Montes e Alcaraz. E juntos o casal tem dois filhos. O zagueiro Jamerson, ele tem 29 anos e é casado com a Débora Nascimento. E juntos o casal tem dois filhos. O lateral direito Guga, de 23 anos, ele namora com a belíssima Jessica Franzoni. Seu Robin favorito é viajar pelo mundo. O lateral Dodô, ele tem 30 anos e é casado com a Francielle, de 28 anos. O experiente lateral esquerdo Mariano, ele está com 36 anos e é casado com a Mayra Souza. O casal estão juntos há 13 anos e tem dois filhos. O grande Guilherme Arana, de 25 anos, ele é casado com a Gabriela. Ela ama viajar pelo mundo. O meu campista Alain, de 25 anos, ele namora com a Jordana Souza. E juntos o casal tem dois filhos. O meu campista Otávio, de 28 anos, ele é casado com a Bruna. Ela é apaixonada pela vida fitness e juntos o casal tem um filho. O argentino Zaratio, de 24 anos, ele é casado com a Narela Rodrigues. E juntos o casal tem um filho. O meia Nátil Fernandes, de 28 anos, ele é casado com o meu cachorro. E juntos o casal tem um filho. O Meianatio Fernandes, de 33 anos, ele é casado com a Juliana Lombardi, de 32 anos. O Eduardo Sacha, de 30 anos, ele é casado com a Manuela, e juntos, o casal tem dois filhos. O atacante Allan Kardec, ele está com 33 anos, e é casado com a Celeste Maria. Ela é apaixonada pela vida fitness, e juntos, o casal tem três filhos. O Keno, ele tem 32 anos, e é casado com a Jaqueline Carvalho, e juntos, o casal tem três filhos. O chileno Eduardo Vargas, de 32 anos, ele namora com a modelo Juliana Peixoto, que além de ser modelo, também é formada em medicina. O grande e incrível Hulk, principal jogador do elenco do Galo, ele está com 35 anos, e é casado com a Camila Angelo. E juntos, o casal tem uma filha. Mas e aí, torcedor? O que achou das namoradas e esposas dos jogadores do Atlético Mineiro? Acha que é por amor, ou é por dinheiro? Comenta aqui embaixo, comenta também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. O vídeo de hoje foi esse, nos vemos no próximo vídeo. Fui!